Daniel Mastral, que é aquele rapaz que durante muitos anos eu só conheci como sendo alguém que falava muito de Satanás, que dizia que era filho de Lúcifer, era o pessoal que me contava, que ele tinha sido consagrado diretamente a Lúcifer desde criança e que cresceu como filho de um satanista, isso eram as histórias que eu ouvi, eu nunca li nada dele, embora ele tenha me dado vários livros de presentes, alguns estão aqui em cima, mas eu nunca li nenhum livro, eu abri e vi que os romances andavam muito nessa linha e eu não tenho muito interesse nessas coisas ou nenhum, aí tinha um livro ali com o nome de um livro que eu lancei no ano 2000, chamado Nefilim, em junho de 2000, e aí eu vi que ele lançou bem depois um livro chamado Nefilim também, eu também não sei nem o que é, nem fui ver, porque eu às vezes não gosto de ver que é para não ficar triste com os conteúdos, mas ele estava vivendo lá, eu vivendo aqui durante muitos anos, até que aconteceu alguma coisa aqui no Papo de Graça, alguém me fez uma pergunta e o Braulio leu, falando sobre o Daniel Mastral, isso já deve ter uns quatro anos, mais ou menos, quatro para cinco anos, aí me perguntou, eu não costumo evitar, ainda mais porque eu nem sabia que o Braulio ia me perguntar, me perguntou, eu assim, alguns segundos, pensei, respondo ou não respondo, resolvi responder, e o que eu respondi foi, não, não tenho interesse, está gravado aí, não tenho interesse, nunca tive, não tenho interesse nessas coisas, acho que essas ênfases são adoecedoras e gostaria, tudo que eu ouço não me impressiona bem, só me impressiona mal, e eu gostaria muito, 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 era que essa pessoa parasse de ficar focada num negócio que já tem anos, me dizem que é disso que ele fala, os cursos são sobre isso, as falas são sobre isso, os livros são sobre isso, é tudo mística de satanismo, e filho de satanismo, filho de não sei o que, não tem nenhum interesse, eu acho que isso tudo é tolice, eu falei lá algumas coisas, e foi só isso que eu disse, aí mandaram para ele, ou ele ouviu, não sei como é que foi, ele respondeu um vídeo educado para mim, reverendo Caio, eu fiquei muito frustrado, porque o senhor falou isso, isso e aquilo, repetiu o que eu tinha dito, e é o que eu penso, e eu tenho tanta admiração pelo senhor, não sei o que e tal, e eu fiquei olhando na reprise do programa, a fala dele, me deu assim uma compaixão, um carinho, eu falei, meu Deus, quem sabe ele nunca teve uma chance para fora desse mundo aí, dessa coisa, ficou viciado nesse globo da morte, que roda, 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 roda e não sai do mesmo lugar, quem sabe, aí eu voltei ao papo de graça, e aí pedi ao Braulio para eu responder a resposta dele, pusemos a questão dele no ar, a fala dele, eu respondi, dizendo, olha, eu não quis te ofender, quem lembra, quem estava aqui lembra, não quis ofender, não é a minha natureza ofender ninguém, agora eu tenho que ser sincero, que essa ênfase eu realmente não concordo com ela, mas eu não quero que você transforme isso numa briga, num confronto, eu sou um homem da paz, sou sincero, mas sou da paz, aí pronto, nunca mais falamos, ele aquietou de lá, eu já estava quieto aqui há muito tempo, acerca dele, os anos passaram, e aí chegou o dia 22, 22 de dezembro de agora, eu não sei se foi 2019 ou 2020, mas eu creio que foi 2019, que eu estava aqui em casa, se eu não me engano, é véspera de Natal, se eu não estou enganado, era um sábado, alguma coisa assim, e eu recebi um telefonema de um amigo, me dizendo, Caio, aconteceu uma tragédia na vida do Daniel Mastral, o filhinho dele, de 15 anos, se suicidou, colocando a cabeça, o pescoço na linha do trem, que passou de madrugada lá perto da casa deles, e ele teve o pescoço decepado, aí, meu Deus, me deu aquela dor horrorosa, horrorosa, de quem já perdeu o filho, e de quem já lidou com essas questões de suicídios em famílias, centenas de vezes, e me deu aquela dor por ele, pela esposa dele, eu falei, ah, rapaz, se você puder me dar o número desse moço, eu gostaria de ligar para ele, porque eu estou sentindo a dor dele, estou com o meu coração muito, muito oprimido pela angústia dele, aí ele me mandou um número, eu liguei para o Daniel, e ele atendeu, ele estava em alguma coisa, ele falou, reverendo, muito obrigado por ter ligado, eu estou no meio de uma coisa aqui, eu posso ligar para o senhor daqui a meia hora, alguma coisa assim, eu não tenho mais os detalhes, aí ele ligou, a gente conversou, choramos, eu ouvi o choro dele, e derramei minhas lágrimas com ele, e solidarizei completamente, no primeiro dia eu não quis dizer nada, só orei com ele, pedindo paz por ele, pela esposa, e foi só isso, no dia seguinte eu liguei de novo, e eu fui evoluindo até que uns quatro dias depois, ou cinco, eu já estava falando coisas que eu achei que podiam ajudá-lo, tipo, porque o garoto dele, ele descobriu que o garoto era homoafetivo, mas não tinha coragem de falar, depois ganhou coragem de falar à mãe, e depois a mãe, eu creio que falou ao pai, não é importante esse detalhe, e aí eles que amavam muito o garoto, não sei como foi o processo, mas chegaram a um ponto em que disseram ao menino, olha, não fique angustiado porque nós não vamos fazer nada, você está em casa, a gente te ama, mas o garoto continuou numa grande agonia, dizendo, mas eu não vou querer viver assim, eu vou querer botar a cara para fora, e vocês vão sofrer muito quando eu puser a cara para fora, porque eu passei ouvindo a vida inteira, que essa coisa de demônio, tudo isso era satanás, então, quando eu disser que eu sou um homoafetivo, obviamente que a acusação é de que satanás vai estar em mim, porque foi isso que eu aprendi no ambiente desses anos de todos de convívio aqui, e a angústia dele não cessava, não cessava, e o que me disseram é que ele tinha lido um texto sobre Saturnália, que era um texto que o pai tinha escrito, dizendo que os demônios gostavam de matar adolescentes no dia 22 de dezembro, e sobretudo levar adolescentes ao suicídio, aí muito coincidentemente, eu não sei qual é a relação de causa e efeito, não estou aqui afirmando nada peritoalmente, só o que eu ouvi, o garoto foi e botou a cabeça justamente no dia onde esses sacrifícios a satanás eram feitos, e foi aquela calamidade, eu não sei o quanto ele internalizou essa angústia toda, como tendo alguma relação com o que ele falou, ensinou, enfatizou a vida inteira, não sei, porque ele nunca me disse, eu hoje me arrependo de ter falado tanto disso, nunca, ele já começou a me tratar como se o suicídio do garoto tivesse feito ele deixar tudo que ele ensinou até então, durante não sei quantos anos, quase 30 anos, porque eu comecei a ouvir falar dele ainda nos anos 90, como se o suicídio do garoto fosse o bastante para ele deixar tudo para trás, aí ele já começou a me tratar assim, é, porque isso, como se não fosse ele, como se ele nunca tivesse dado ênfase nisso na vida, como se os livros e os cursos não fossem acerca disso, ele tratou como quem tinha queimado a biblioteca de Alexandria e começou, zerou o conhecimento, falei, bom, pode até ser que ele, que ele não queira falar nesse assunto comigo por tristeza, ou por vergonha, ou por dor, deixa para lá, não sou eu que vou provocar coisa nenhuma, e aí então, eu comecei a continuar a conversar com ele, contei a minha experiência como pai, em lutado, falei quais eram as maiores dificuldades, o que que ele iria experimentar nos primeiros meses, é, disse como ele deveria reagir aquilo, tanto ele quanto a esposa, dei um monte, falei muitas vezes, gravei muitos áudios, eu ficava angustiado, minha mulher sabe como eu andei angustiado por ele, pela mulher, fiquei com medo que a mulher se matasse, porque a situação psicológica dela estava horrorosa, e ela já era uma pessoa deprimida, tanto quanto o filho, entrou numa depressão, a meu ver, a depressão dela tinha a ver com aquele estilo de vida, vivendo nas sombras, vivendo entre demônios e anjos raros, aquela coisa ali, muita ameaça de tudo, não tem mente que aguente uma opressão dessa, e eu gravava, eu, todo mundo que me conhece sabe, que para mim a coisa mais fácil é dizer, eu chamo todo mundo eu chamo de meu querido, meu amigo, meu irmão, o cara pode ser ateu, me trata com carinho, eu chamo de meu amigo, meu querido, meu irmão, é natureza humana, é encontro humano, eu não divido a humanidade por credo, nem religião, nem doutrina. E, e aí eu sempre o tratei assim, meu irmão, olha só, querido, eu tenho pensado, tenho orado, meu amigo, eu considera isso, aquilo, aquilo outro, por favor, e tal, mas eu não estava fazendo uma declaração de amizade visceral, até porque a gente nunca se encontrou, nunca tomamos um café juntos, nunca passamos um fim de semana juntos, nunca tratamos dos assuntos importantes, das convicções dele, eu o respeitei esperando que o que tinha acontecido com o filho, fizesse uma reviravolta, desse uma cambalhota, operasse 180 graus de mudança de percepção, consciência e ministério e vida mesmo. Mas aí, em seguida, ele começou a dizer que já estava preparando o diário do filho para publicar, com todas as angústias do menino, com anotações dele, com isso e com aquilo, e não tinha nem um mês da morte, ele já estava com o diário quase todo pronto, aí o tudo ele dizia, eu não posso falhar com as minhas editoras, eu tenho prazo para entregar livros, eu tenho cursos para preparar e apresentar, eu tenho um monte de coisa e tudo, eu digo, cara, você perdeu um filho, tua mulher está na cama com depressão, não consegue levantar, para tudo, para com isso, aquieta-te, dá paz ao teu coração, fica em silêncio um tempo, sossega tua alma, por favor. Implorei muitas vezes, mas ele ouvia e dizia, o senhor tem razão, não sei o que e tal, semana seguinte a gente falava, ele já tinha, olha, o livro já está publicado, o curso já está feito, já divulguei, veio mais gente ainda, olha, eu estou dizendo que o senhor é o único que está me ajudando, é o único que me acolheu, é o único que não sei o que, e está vindo gente abessa, feliz, gente sua, para vir me ajudar, e eu preocupado, meu Deus, esse pessoal está pensando, que eu estou dando força para o que ele ensina, eu só estou dando força para a dor dele, tentando tirá-lo dessa angústia, ele e a esposa, e ele está misturando os negócios, eu não sei nem o que ele está falando, só sei que o que ele está fazendo com o luto dele não é nem um pouco saudável, aí teve um dia que eu estava em São Paulo, eu marquei com ele, para a gente tomar um café da manhã no meu hotel, ele e a esposa, mas aí ele não pôde ir, a esposa não pôde ir, aí eu tentei outra vez, eles não puderam, a gente tentou umas duas ou três vezes, mas não aconteceu, e eu fui ficando preocupado, porque eu estava o tempo todo chancelando o que ele dizia, e sem nenhuma segurança, porque às vezes, por exemplo, estava num podcast, lá no Flow, aí ele entrava e falava, o meu amigo, reverendo cá, e fazia tudo de bom, me exaltando, quem não gosta de ser bem tratado, mas eu ficava com aquele constrangimento, eu falava de maneira módica, é, o Daniel, a gente, ele passou por problemas muito graves, e eu tentei ficar um pouco mais próximo dele para ajudá-lo, e pronto, só isso, e eu fui vendo a repetição do mesmo fenômeno, do mesmo fenômeno, até que chega o dia em que não foi nem ele que me avisou, foi um amigo que me ligou e falou, Caio, agora, acho que dois anos depois não chegou a tanto, com a mulher internada o tempo todo, medicada até não poder mais, deprimida, angustiada, morrendo de tristeza, sabe quando a pessoa começa a criar fungos na alma, porque a luz não entra mais, era assim que de longe eu senti a alminha da esposa dele, que a maioria das pessoas conhece como Isabel, que é um nome fantasia, mas o nome dela é Cíntia, e eu senti uma angústia pela Cíntia, falei a ele, ela está precisando sair, para tudo, sai com ela, muda de lugar, faz uma viagem, faz um tempo longe, dá um refresco para a alma dela, para com esses cursos, com esses livros, com esses diários, com essa fala ajuda de morte, para ajuda ela, aí eu falava com toda mansidão, tá bom, não, eu estou cuidando, eu também tenho uma visão do problema dela, ela é médica, reverendo, então ela própria sabe o que está acontecendo, mas não é assim, médico cura-te a ti mesmo, ela precisa de outras ajudas e precisa se afastar desse clima. Eu falei com toda sutileza, calma, amor, carinho, algumas vezes nada, cada vez que ele falava comigo tinha mais coisa acontecendo, ele numa empolgação frenética, uma euforia, assim, quase bipolar, e eu angustiado cada vez mais, até que esse amigo disse, olha, a mulher dele morreu. Aí eu sabia que tinha sido suicídio por overdose, porque não era a primeira vez, ela já vinha tentando, se não me engano, era a terceira ou a quarta, se eu não estou enganado, e era previsível. E aí eu liguei para ele, falei, meu irmão, e eu estava crente que eu ia encontrá-lo aos prantos, aos prantos, mas eu encontrei um cara tranquilo. Ela morreu, ela morreu, ela já estava deprimida há muito tempo, ela não queria mais viver, e ela tomou uma overdose, como as outras. E eu fiquei monitorando o pulso dela, até que ela foi, 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 foi e morreu. Aí quando eu ouvi essa história, eu falei, mas você monitorou os batimentos cardíacos, a pulsação, é, monitorei. E ela parou, e aí eu vi que ela estava morta. Eu já salvei gente abessa, que tomou quantidades absurdas, cinco caixas de frontal, duas, três de rivotril cheias, e mais não sei o quê, tudo que mata elefante. E eu virava essas pessoas de cabeça para baixo, enfiava um fio, um tubinho de água morda no banheiro, lá dentro do estômago, saía tudo. Jogava leite morno, blá, 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 corria e levava para o hospital, já desintoxicada, lá para o tratamento, que dá tempo. Eu fiz isso muitas vezes, não foram duas, nem três, nem quatro, foram várias. Aí eu falei, ninguém faz isso, de ficar monitorando, ela estava, você sabia que ela tinha tomado, ela ia morrer. Aí eu fiquei tão angustiado, que eu desliguei o telefone, tá bom, meu irmão, estou orando por você. Aí ele falou, mas tem uma irmã aqui comigo, que está me ajudando demais, uma irmã querida, que estava do lado, que já vem estando comigo, desde o sofrimento da minha mulher, ela está aqui comigo. E já está me ajudando em tudo, já vamos preparar, inclusive, um curso, ou não sei lá o que ele falou, de coisas novas que ele ia fazer. Eu falei, cara, teu filho morreu tem dois anos, a tua mulher morreu ontem. Por favor. Assim não dá para te ajudar, meu irmão, para com isso. Ele sempre me dizendo que eu ia ficar tranquilo, que ele estava ótimo, estava bem, e que estava recebendo muita ajuda dos irmãos, especialmente dessa irmã querida. Aí eu disse para mim mesmo ali, aqui eu paro, I rest my case. Aí eu falei, Deus te abençoe, fica com Deus, e eu o chamo pelo nome dele mesmo, não pelo nome fantasia. Falei, tá bom, fulano, e eu vou ficar por aqui. Deus te abençoe, qualquer coisa eu estou aqui. E pronto, nunca mais falei. Mas ainda ouvi a entrada dele em alguns podcasts, em algumas coisas, criando a relação entre nós, íntima e visceral, o que não havia. Exceto do meu amor, Daniel Mastral está ensinando isso, 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 isso e aquilo. Tudo que eu abomino. O cara disse, eu falei, olha, desculpa. Se ele está ensinando isso tudo, ele não é meu amigo, não. Porque eu, da minha parte, tentei ser amigo dele de todo o meu coração, para ajudá-lo. Mas ele não faz nada do que você orienta. Eu cheguei a dizer, nada do que você manda, porque teve coisas que eu mandei. Faça isso, para você não fazer mais mal a você, nem a sua esposa, nem a ninguém. Faça isso, senão o preço a pagar é alto. Se para você isso é um preço, não faça isso. Com muitas outras palavras, eu espero que ele tenha gravado as dezenas de áudios que eu mandei para ele. Está tudo dito lá. E aí, nesse dia, aqui no Papo de Graça, eu falei, não, ele não é amigo. Amigo te ouve, amigo te considera. Não só usa o teu nome para dizer que você é o máximo e dá força para ele. Mas, amigo, que te respeita mesmo, leva a sério, como ele me dizia, a minha experiência, a minha vida. Referência para ele, para muita gente, mas não teve um único conselho. Conselho de vida e de paz, que eventualmente podiam ter mantido a esposa dele viva. Até hoje, que ele tenha seguido. Aí, naquele dia, eu falei, não, não é meu amigo, não. Não faz nada do que a gente pede. Só faz o que quer e depois você tem que assumir a responsabilidade por uma amizade em relação a qual você... Não tem nem um encontro presencial. E tudo que você diz não é levado em consideração, exceto como carinho na hora, mas não é posto em prática. Então, eu não quero aceitar essa designação, porque ela é muito perigosa para mim. Eu sei lá o que aconteceu na morte da mulher dele. Eu sei o seguinte, se fosse nos Estados Unidos, ele estava numa encrenca danada. Ou na Europa. Porque alguém que vê uma pessoa que tomou uma OV-dose, que sabe que a pessoa toma uma OV-dose. E ao invés de sair correndo, fazendo uma lavagem, ele sabe fazer isso tudo, porque ele é esperto. Ou então, levar correndo para o pronto-socorro do lado de casa. Onde eles vão fazer a lavagem, tirar e dar os remédios para cortarem o efeito das drogas. Mas fica monitorando. Eu falei, se fosse em outro país, num país sério, isso ia colocá-lo numa situação de risco horrível. De acusação terrível. E eu não quero ser acusado de estar sabendo disso tudo sem ter dito nada. Porque eu não concordei com coisa alguma esse tempo todo. Então, Daniel, desculpa, meu filho, se você se sentiu humilhado com o que eu falei e tudo mais. Eu estou falando com franqueza, você viu que é na mansidão que eu estou te dizendo. Eu quis te fazer meu amigo, porque eu fui teu amigo. Unilateralmente. Mas você não deu ouvidos a nada que podia ter te salvado da loucura continuada das suas práticas. Que podia não ter salvado o seu filho, porque já era tarde. Mas que podia ter preservado a sua esposa. Que, sendo amada por você, poderia estar com você até hoje. O que me deu muita angústia foi que parece que a morte dela, numa rapidez enorme, foi tirada do seu coração como uma angústia penosa. Eu não sei, Deus me livre de estar julgando. Mas foi a sensação que você me passou, com a intensidade com a qual você me narrou, e com a descrição de continuidade ministerial que você já tinha dado a tudo um dia, dois depois da morte dela. Aí eu falei, eu paro por aqui e não assumo mais responsabilidade nenhuma em relação a ele. E a quem eu chamo pelo nome verdadeiro. Não vou assumir mais nenhuma responsabilidade. E quando o nome fantasia disse que eu era isso ou era aquilo de bom, eu falei, vamos nos afastando. E quando o cara veio aqui me acusar de ser um validador das práticas dele, eu falei, não. O seu amigo está fazendo... Olha, desculpa. Eu não sou amigo dele. Não é meu amigo. Porque um amigo, Jesus deu um conceito para amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Eu não quero que os meus amigos façam o que eu mando. Mas eu quero que pelo menos eles me ouçam. Me levem em consideração. E no meio de tanta exaltação, a minha sabedoria, experiência e gratidão por eu estar ali, eu esperava que a minha vida pudesse ter uma utilidade real que o salvasse de calamidades futuras e evitasse que ensinando as mesmas coisas ele continuasse prejudicando a vida e a mente de centenas e milhares de outras pessoas. É só o que eu tenho a dizer. Eu espero que ele não diga mais nada. Mas se disser, vai falar sozinho. Porque eu não tenho nada a acrescentar. E o nosso tempo aqui já voou demais, né, Braulio? Demais. Braulinho, querido, você está aí, meu irmão? Ou você já foi almoçar? Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Você acha que eu vou embora e deixar você aqui no ar? Como é que faz isso? Tem que acabar o programão. Tem que ir embora. Vamos lá. Braulio, até amanhã, meu irmão. Até amanhã, querido. Estamos aqui. Tem alguma novidade que você queira compartilhar? Alguma novidade, sim. Temos aqui. Amanhã é o Longuine. Você vai falar com ele aqui no Papo de Graça, beleza? Meu querido amigo Longuine. É. É um cara muito legal. Faz um ministério muito bonito. Eu conheço há muitos anos. Certamente há mais de 30 anos, com certeza. E eu queria que você estivesse aqui. Não venha aqui só quando for ter uma notícia, uma história de alguém que fez coisas loucas, como crente geralmente gosta. Venha aprender como é que se faz um ministério lúcido, bonito, sadio, relevante, e que atinge favelas de maneira significativa e vida de pessoas. Então, se você carrega a seriedade do evangelho no coração, convido você para estar aqui comigo com o Longuine amanhã. E na sexta-feira, com o Charlito, com o Carlos Moreira, falando daquela coisa maravilhosa, prodigiosa, que não deu para falar ontem, sobre tratamento com melhorias expressivas, quase curas, de pessoas com déficit cognitivo agudo, de todos os tipos e formas. Se você tem irmão assim, parente assim, é professor, psicólogo, enfim, lida com a situação, sofre com a situação, por favor, sexta-feira não deixe de estar aqui. Tá bom? Que Deus nos abençoe, beijão para todo mundo, fiquem com Deus, divulguem esse programa, não saiam sem apertar o sininho e sem se inscreverem no canal, se vocês não são inscritos ainda. Inscrevam-se, toquem o sino. E agora, não saia sem botar seu like lá. Tá bom, querido, querida? Um grande beijo para todo mundo, corações ao alto, Deus os abençoe. Bye, bye, planeta Terra! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri